e aí é isso aí pessoal é mais um vídeo aqui ó da feira ligado de dois riachos né mostrando para vocês umas garrotas aqui ó para leite primeira é só se inscreva no canal aí vão e aí meu patrão tudo bom como é que tá as coisas graças a deus né tem quantos aqui 11 tudo tá o leite olha os fêmeas aí holandeses né é holandeses né primeiro de luxo primeiro de luxo pessoal viu olha aqui o valor dessas garrotas para vender aí a 2.600 a 2.600 né qualquer uma delas qualquer que é um não é a 2.600 R$ pessoal olha aí ó o valor delas aí ó dá para vocês fazer uma a vacaria primeiro pessoal viu viu aí ó só mercadoria extra aí ó aí para vocês vocês pessoal que é raro chegar aqui na feira viu é uma garrotada assim ó né só para você chegar e comprar mas tem esse colega aqui que tá vindo toda semana estão indo para cá ó né e aí ó você chega aqui vai escolher né que você quiser ou então comprar todas também né quer fazer um uma vacaria né e aí ó nós temos aqui ó e aí galego primeira galega a mãe dessas 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 garrotas aí atinge quanto litro de leite galego aí é tudo bom né galego a mãe delas atinge quanto litro de leite 25 30 no dia né quilo é olha aí pessoal ó é boa viu primeira de luxo viu disseminação né deixa gente oxe deixa comer rapaz não sei quando está com foco primeira de luxo pessoal viu primeira de luxo o galego ali você tem também ali no rio ali é tudo macho ali tem novo macho é novo macho ali né e os macho é de quanto os macho é de 1.800 1.800 né é isso aí pessoal aí dá para fazer reprodutor também aí é a área de lixia é tudo para reprodutor aí sei né e a duas né e o galera você vai encher o contato hoje? não não né só na feira mesmo né só na feira que eu só vendo mais na feira só na feira é isso aí pessoal só na feira como é o nome do amigo mesmo? é Chico chama Chico Chico né é isso aí pessoal se vocês querem comprar ó né vem aqui na feira de dois reais toda semana tá por aqui toda semana hein aí procurem essa amiga o Chico aqui ó né vou mostrar um pouquinho de uso da rota ali também Olha aí, pessoal Olha aí, ó Já tem um que tá bem animado ali, ó Tem as garrotas e tem os garrotas também, viu Pra fazer o reprodutor, pessoal Olha lá, deixa primeiro aí, ó Também tem umas garrotinhas, pessoal Aqui no meio também, ó Olha aí Grado primeira, viu Primeira de luxo É isso aí, pessoal É um vidinho curto, né Mostrando aqui as garrotas pra leite, né E também os garrotas também pra reprodutor, aí, ó Seus amigos, obrigado E boa feira pra vocês aí, viu Tudo de bom aí Valeu, gente, boa É isso aí, viu É isso aí, pessoal Vão se inscrever no canal aí Vão curtir no vídeo aí, beleza E agradeço a cada um de vocês por tudo aí Faz parte do nosso trabalho aqui, beleza Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau